Oi, tudo bem com você? Tô de volta com mais um vídeo de faça e venda aqui no canal. E se você é novo por aqui já se inscreva e ative o sininho para estar recebendo todas as notificações dos vídeos novos. E agora vamos para a receita. Gente, aqui a primeira coisa que nós vamos fazer é preparar o nosso creme de ninho. Aqui numa panela eu vou colocar 400ml de leite. Eu vou colocar também 3 colheres de sopa de amido de milho. Eu vou colocar 7 colheres de sopa de leite em pó. Mexer aqui muito bem até dissolver. E agora aqui eu vou acrescentar uma caixinha de leite condensado. Agora aqui em fogo baixo é só ir mexendo até engrossar. Quando começar a engrossar é só acrescentar uma caixinha de creme de leite. Agora eu vou transferir para uma vasilha e deixar esfriar. Agora aqui na panela eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. E vou colocar também 200g de chocolate meio amarro picado. E mexer em fogo baixo. Aqui eu vou deixar o chocolate derreter completamente. Se você quiser baratear o custo aí do seu produto final, você pode estar substituindo o chocolate picado por chocolate em pó. Aí você acrescenta meia caixinha de leite condensado. O meu chocolate aqui já derreteu. Olha que creme maravilhoso que ficou. Já desliguei o fogo. Vou estar transferindo também para uma vasilha e deixar esfriar completamente. Para fazer aqui a nossa tortinha, eu triturei um pacote de bolacha de maisena. Triturei no liquidificador, pode ser no processador também. E aqui eu derreti meia xícara de manteiga. E eu vou molhando aqui. O ideal aqui é não ficar nem muito molhado e nem muito seco. E aqui eu vou fazer numa farofinha. Você pode usar manteiga ou margarina. Bem aos pouquinhos. e aí em G1 P Hasse Veduca P Quato E Quato Eu Meio E Aqui já tá perfeito Agora pra gente tá montando a nossa tortinha Eu vou utilizar esses potinhos aqui 110 ml Eu paguei 3 reais por 10 unidades Então vamos começar a montagem da nossa tortinha Agora nós vamos montar aqui as nossas tortinhas Deixa eu mostrar pra você a consistência que ficou Com o nosso creme de ninho Olha que maravilhoso Super cremoso Olha esse creme de chocolate Que maravilha Olha Então aqui pra começar Nós vamos colocar no fundo do potinho Uma colher da farofinha de biscoito Pra apertar bem assim Agora eu vou colocar O nosso creme de ninho Vou colocar 3 colheres Por último aqui eu vou colocar o nosso creme de chocolate E aqui é só ir ajeitando Nos cantinhos Pra ele cobrir Olha que maravilhoso Se você quer trabalhar com faça e venda E ganhar dinheiro o ano todo Eu quero te indicar um curso De copos e taças da felicidade Você vai ter acesso a um certificado Você vai aprender mais de 20 sabores de recheios Você vai receber também Uma planilha de precificação Um ebook sobre empreendedorismo E muito mais Vai ser o primeiro link aqui abaixo Na descrição do vídeo E por último aqui pra decorar É só a gente colocar o chocolate granulado E olha que maravilha Tenho certeza que vocês vão vender muito Essa tortinha no pote Uma dica aí pra você montar os seus potinhos De uma forma mais rápida Você pode estar colocando todo o biscoito Em todos os potinhos E depois ir só colocando os cremes E a sugestão pra você De preço pra você Você pode estar vendendo Cada potinho Por R$4,50 Aí vai depender do valor Dos ingredientes aí na sua região Essa foi a nossa receita de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Foi feito com muito carinho Fiquem com Deus E até o próximo vídeo